Marau, início de ano bem proveitoso para o clube, duas partidas da pré-copa, conseguiu chegar até a fase de grupos e um campeonato de Portugal iniciando também com a goleada expressiva 6x0 contra o Fosso Lito, se ele fizesse uma avaliação desse começo de ano para a equipe. Sim, sim, foi um início de ano bastante compromissado para nós, a gente tinha um compromisso muito importante nesse início de ano e graças a Deus com o empenho de toda a equipe e o esforço que a gente veio fazendo nessa pré-temporada e veio dando fruto, graças a Deus, e agora é da continuidade no trabalho. A gente viu o Marau, professor, nesse último jogo que você foi titular pela primeira vez, já tinha participado das outras, acho que você chegou muito na área, finalizou algumas vezes, o goleiro também fez algumas defesas, é característica sua realmente estar pisando sempre na área ou foi mais um pedido específico do Lacerda para esse jogo? Não, é característica minha mesmo, eu gosto de estar chegando na área para finalizar, para estar ajudando meus companheiros ali do ataque, então o professor vem me dando essa confiança também para chegar à área, para fazer variação de movimentos, então é uma característica minha e eu quero continuar dando essa ajuda aos meus companheiros ali no ataque também, essa opção. Ontem a gente teve a definição dos grupos da Copa do Nordeste, acredito que você tenha ficado sabendo, foi definido aí que a ABC vai ficar no Grupo B, é uma competição que proporciona muitos grandes confrontos, muitos grandes embates aqui, que vai enfrentar Ceará, CRB, Sport, enfim, equipes que estão costumeiramente disputando as primeiras divisões, né? Como é que é também para o grupo, para o elenco, estar disputando uma competição tão relevante quanto essa no cenário regional? Ah sim, é importante para o clube, é importante para nós jogadores, com a visibilidade de grandes jogos, acho que toda a equipe trabalha para esses grandes jogos, então a gente está preparado sim para jogar esse tipo de jogos, que é importante para nós, para a nossa visibilidade. O Lacerda deve fazer uma mudança de equipe agora, proporcionar oportunidade para o elenco inteiro, principalmente nesse jogo que vem agora, como é que você também enxerga essa situação, que todos os companheiros possam ter em algum momento a oportunidade de jogar como titular? Ah, com certeza, né? É importante todos se sentirem uma peça fundamental na equipe e estamos construindo um grupo bastante unido e vamos continuar trabalhando nessa questão porque temos muito a evoluir e eu creio que o professor está fazendo a coisa certa e está utilizando todos os jogadores e todos os jogadores se sentirem importantes.